Vamos de vlog? Vamos de vlog. Oi pessoas, depois de muito tempo estou aqui no futuro pra vocês. Ah tá, então tem um vídeo, talvez já passou pra vocês, já, porque ele era dia de fevereiro e março. Acho que março, não, acho que no começo de abril que era pra mim ter postado e eu já tô em maio, mas chegar é junho, eu não postei a bodega ainda. Então até esse vídeo chegar, já postei. Então, é, vou ter postado esse vídeo no sábado, o outro, dentro da reforma, tem mais o que eu vou fazer, então vamos lá. Esse vídeo vai demorar pra ser postado, então nem sei que dia é hoje, dia 12 de março. E eu estou aqui pra vocês falarem, ah, minha mãe comprou meu guarda-roupa, olha os takes do dia aí que eu comprei o guarda-roupa. São takes do meu, do meu estado do WhatsApp. Sim, é assim que eu faço no estado do WhatsApp, gente. Podia fazer no Instagram, podia, mas o Instagram ele virou uma linda, bela bosta. Ele virou um aplicativo barra fotos, não, aplicativo de fotos barra compras. Mas, eu odiei a atualização. Agora não é um dos meus apps favoritos. Twitter forever, Twitter forever. Então, gente, estou na casa... Casa não. Estou no ponto. Que ponto, Carol? O ponto para o seu coração. Oi, estou no ponto, gente. Estou cumprindo o meu... Não é esse daqui, claro. Fica lá na frente. Minha mãe... A Normitia, gente, olha, já fez isso do vídeo três vezes. A Normitia acertou comigo hoje, gente, porque a burra aqui... A burra aqui não fez o que ela pediu. Entendeu errado o recado e tá nisso. Gente, olha como o meu braço é fino. Ó, esse meu braço, assim, é de lado, olha. Carol! Aí, eu deixei minha mãe dura. Aí, eu tenho que dar um jeito amanhã para pegar o dinheiro. E outra coisa. Gente, eu estou muito arrumada para vender na rua. Olha isso aí. Caramba, eu estou... Ai, que susto. Extremamente gata. Olha isso, meu irmão. Deixa a bolsa dele, porque é o meu sapato que chegou. Ó, a minha blusa. Eu amo essa blusa. Ok, porque ela tem azul e roxo. E ela brilha no escuro. E minha calça linda, maravilhosa e cintura alta. Da Reni. E meu tênis da Divis. Riqueza. Uma mania que eu tenho é quando eu entro dentro da Reni e eu fico assim, hum, o que que eu tenho da Reni? Ou então, hum, o que que eu tenho da C.A.? Hum, da Marisa e da Liza. São as roupas que eu compro, onde eu compro. Aí, hoje eu entrei mãe. Hoje eu, como eu estou com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho mania de fazer isso, né? De ver com a roupa. Então, o meu look, tirar um sapato todinho é da Reni. Sim. Eu estou comprando muito da Reni. Eu entrei na C.A. com a minha mãe, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu comprei. Tá, continuando o meu look. A minha blusa, ela é masculina. Ela é tamanho Emily. Blusa masculina da Reni é incrível. Principalmente, é, eu falei, da Reni é incrível. Por quê? Porque as melhores estampas são as masculinas. Se você vem toda a Reni e vê roupa masculina, você vai concordar comigo. O Matheus não gosta desse tipo de blusa, mas eu compro e uso muito. Deixa eu ver o que eu estou. O vídeo vai estar todo, o vídeo vai estar todo, mas eu não quero saber se eu estou sem internet. Tem que fazer um plano para o meu celular. E depender de ser homem ou mulher, eu uso. Eu, tipo, o estilo de roupa que eu mais me sinto confortável é esse. Calça jeans, blusa e tênis. E eu vou para qualquer lugar. É a roupa que eu vejo, assim, quando eu estou cantando na igreja, eu sempre vejo eu com uma calça jeans, sempre vejo eu com uma calça jeans, um jeans, assim, não preto, mas um jeans azul escuro, com uma blusa branca, com meu casaquinho xadrez, que também é masculino. E cantando na igreja, eu me sinto super incrível. Com tênis ainda melhor ainda. Ah, e essa bolsa aqui, então, é da Rene e é masculina. E eu paguei 70 reais nela. Foi caro, eu sei. Mas ela é maravilhosa. O Matheus queria essa bolsa. Eu te conversei de novo de comprar as blusas da Rene. And, essas blusas, algodão. And, elas custam 50 reais. E dura muito. E mesmo se elas ficarem larguinhas, fica maravilhoso. Ah, eu quero comprar a verde, que ela realmente vai brilhar mais no escuro, porque a que brilha no escuro aqui é o branco. E a frase. A verde não, ela tem mais coisa branca, então ela vai brilhar mais ainda. Meu bebê tá aqui, ó. Se matando a perna. Meu sapato, gente, eu vou mostrar pra vocês. Cara, o blogueirinho é total, tá? Espero quando eu cheguei em casa. Gostou? Ai, que legal. Vou ter que guardar aqueles vídeos todos agora pra fazer no edit. Minha mãe comprou meu armário. Tá aqui. Tá os dois aqui. Mano, ele tem 2 metros e 10. Não, uma porta no mal tem 2 metros e 10. Ele deve ter um 2 metros e 20. Ele é muito alto, amada. Ele não é baixo. Ele é bem alto. And, foto dele aí. Eu queria a versão branca, mas... Triste vida. A versão branca custava R$ 1.500. E aí eu comprei na versão marrom, porque combina com o chão do meu quarto. Tava R$ 1.200. Minha mãe falou, não, compra o que você quer. Eu falei, não, mas não é questão do que eu querer, não. Tá muito caro. Compre o marrom mais barato. Eu não vou pagar R$ 200,00, porque deu R$ 230,00, mais ou menos, o armário marrom. E o branco, na versão branca, deu R$ 200,00 mais caro. Eu falei, não, mãe, não é assim. Gente, essa blusa linda, maravilhosa, ela brinde no escuro. Calma aí. Não sei se você consegue ver. Ah, se eu não vou conseguir ver. Não, não dá pra ver. Triste vida. Jesus. Então... Ela brinde no escuro, é um destaque branco. E o que mais posso falar? Ah, é aqui na frase também. Então, hoje é quinta, né? Porque já tá... Chegou quarta. Minha mãe comprou segunda. Que foi dia... Março? Não, também maio. Minha mãe comprou segunda. Dia 10. Aí chegou dia quarta, dia 12. E dia 14 já vai coisar. Ai, mano, tudo de uma semana. Eu comprei no ponto. Não é o ponto frio. Agora é ponto. Porque a marca, ela meio que atualizou, né, queridos? E agora é no ponto. Aí eu comprei no ponto. E já vai coisar. Então, amanhã... Eu vou falar... Amanhã não, hoje ainda, né? Eu vou falar umas coisas. Deveria estar aqui embaixo, mas não tá. Então, chega-se pro meu pai. Pai, querido, meu coração. Será que eu... É... Meu pai é perdeiro há muitos anos, gente. E eu falei, pai, o meu piso, ele não tem brilho. Ele é fosco. Ele é um fosco. Assim, meio que... Meio derrapante. E eu queria um marrom lindo, maravilhoso, gente. Ah, ele era lindo. Marrom escuro. Aí o cara da... Antes de eu... Na época que eu tava reformando meu quarto. Aí ele falou assim, ah, então, não tem na loja. Na minha... A pessoa que ele encomenda. Ah, tem esses dois aqui. Aí tinha a versão clara e a mais escura. A meia-meia, né? Eu fui escolher a do meio, assim. Pra não ficar muito claro. Aí eu fui e comprei. O que aconteceu? Quando chegou o piso, eu falei, mano, que piso... Horroroso. Porque o que eu queria era perfeito. Eu já tava imaginando meu quarto com ele. Esse perfeito. Aí chega lá na vida real. É uma bosta. Não tem, gente. É surreal. De horrível. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Que eu tive que botar. Aí ele só fica bonito quando morre. Quando eu passo o pano. Aí quando seca, ele fica feio. Fica fosco. E eu falo, tipo... Troca. Aí o que aconteceu? É o pai do meu coração. Me fala um produto que bota, brilha no piso. Aí ele, ah, compra a faísca. Mano, que negócio difícil de achar. Aí, minha mãe, você vai achar em lojas de construção, coisas assim e tal. Aí fui em quartos na Moedo. Não tem, mano. Moedo, mano. Uma loja famosa. Essa aqui no Rio de Janeiro. É onde vende tudo que você imaginar. Moedo é, tipo, de obra, assim. Tudo, 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 tudo. Ai, cara, mano. Tudo que você imaginar tem na Moedo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que não tinha na Moedo? Eu fui em outra coisa. Não tinha. E tudo mais. Não tinha. E achei um. Mas era com cheiro. E tava 20 reais. Eu falei, não, você não pode ser cheiro. Porque eu tenho sinusite. Minha sinusite ataca. Não dá. E outra coisa. Aí eu fui procurar. E a moça falou, procura no mercado que é mais fácil. Que você vai achar mais. Aí eu falei, mãe, eu vou no mercado. Isso. Isso tudo. Foi o que? Eu procurei no dia terça-feira. Dia 11. Não tinha essas lojas. Aí ontem, dia 12. Quarta-feira. Eu, não. Quinta-feira. Ai, não. Perdi. Calma. Eu fui ver isso tudo. Dia 12. Isso. Eu fui ver dia 12. As quatro lojas não tinha. Aí no dia 13, ontem, quinta-feira. Quinta-feira é hoje. Ai, caramba. Eu fui dia 11 mesmo. Então. Eu fui dia 11 procurar. Não achei. E no dia 12, quarta-feira. Porque hoje é dia 13 já, né? Dia 12. Eu fui lá ver e tal. Fui até o Mundial Andam. Fui até o Mundial Andam. Fia. Fia, quem mora aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, daqui, do lindo Bé do Posto 5, vamos dizer assim, aqui na Santia Romã, aqui, Fio, tá até lá perto da Sequeira Campo Man. São seis, sete quarteirões. É muito longe, Fiat. Vou deixar uma foto aqui do mapa. Google Maps, gente. Usem Google Maps. Google Maps é tudo. É muito longe. Fui com o meu sobrinho andando. Fui lá, blá, blá, blá. Fui no Zona Sul, que é um mercado rico. É um mercado de rico. Mas que você pode comprar, tá? Não é igual o Pão de Açúcar, que é caro pra caramba, que você não consegue comprar nada. Mas fui no Zona Sul. Tava 30 reais. Aí eu falei, não, vamos no Mundial. Cheguei lá, tava 20 reais. Rá, 10 reais por desconto. E meu sobrinho ainda queria apostar, falando que no Mundial ele atoria mais caro. Sorte que eu paguei com o dinheiro. O ruim do Mundial é que é um mercado bom, porém ele tem que pagar o seu dinheiro e não aceita cartão. Ridículo isso. Por isso que eu gosto do Guarnabara. Porque ele aceita os dois. Ai, o Guarnabara da Barra, gente, é perfeito. Sério, procura na internet. Aí o que aconteceu? Eu comprei. Aí minha mãe, você comprou esse? Gente, mãe, eu já avisei que meu pai pediu pra misturar com água e tem que tomar cuidado, porque falaram que ele escorrega muito. Então é isso. Aí amanhã eu mostro a bodega. Eu comprei sem cheiro, né? Porque senão não existia aquelas coisas. Mas é isso. Resultados depois de amanhã. De hoje. Mais tarde, claro. Outro dia pra vocês. Olha a minha bagunça. Tô botando tudo aqui. Ainda tem no quarto da minha mãe, ó. Aqui, ó. Aquela ali que tá no meu quarto. Aqui, papapá. Um ruim, né? Tá aqui da casa, porque se a gente arrumar tudo, essas bodegas aqui, tem que achar um lugar pra botar isso, porque é muito chato, mano. E eles ficam rodando pra casa. Quando o José se mudar, a gente vai botar tudo aí semelhante, porque vai ficar mais fácil. As caixas que tão no quarto da minha mãe, que tava aqui no buraco. Sou eu que penso, livramento, tenho controle do tempo, dou a direção ao vento. Ainda mais, você não vai. Não, me lembro da música toda. Mas tá com eco maravilhoso. Zou. Ok. Minha bagunça, deixa eu terminar aqui. Tô ajeitando as coisas ali. Porque a minha mãe já chegou, como eu já disse. Não vou mostrar aquela ali, porque ele tá aparecendo. Mas eu vou terminar de arrumar aqui. E daqui a pouco eu mostro. Tem que passar pano. Por isso que eu tô tirando tudo. Pra passar pano. Pra depois eles chegarem e enfiar o negócio aqui. Vai ficar aqui dentro do buraco mesmo. Aí. Quando o negócio é alto, vai cabeçado, suinho. A situação do meu quarto, no momento. O armário subiu. Eu subi com o Matheus, com aquele ali. O Júlio subiu com o Matheus, com esse segundo. E esse daqui também. E esse daqui já tava. Aí, essa situação do meu quarto, tatuado. Ah, mas cara. Esse daqui é da minha mãe, tá? Esse carrinho, essa cadeira e esse negócio aqui é da minha mãe. E o ventilador também. Agora aqui no buraco. Tá uma zona. Caraca, mano. Tá uma zona aqui. Deixa eu desmaquiar as pernas. Porque eu vou me maquiar. Porque daqui a pouco eu tenho culto. Então, as minhas outras roupas estão aqui. Não, mano. Já chega. Aqui, ó. Tá aqui. As principais. Abas. Blusa e calças estão embaixo. É, ficou assim. Ficou arrumadinho. É. Mais ou menos, né? Tá pro gasto. Deus de Israel e todos meus pensamentos superam o seu. Eu vou saciar aquele que beber irá viver para sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Vai para o novo. Tchá. Tchá. Gente, é enorme. Ele passou da porta e ele passou uns centímetros da parede. Porque, né? Eu contei com isso daqui. A parede ele tem um metro... Foca. Ele tem um metro e... Novecent... Noventa e cinco, acho. Aí com mais dois dá noventa e sete. Porque ele tem um metro e novecentos. Então, enfim. Ele passou. Pelo menos eu tenho... Dá pra enfiar meu buraco aqui. Coisar. Tipo, aqui, ó. Quando desliga essa luz daqui... E só deixa ele e a luz fica estranha. Ó. Vem vir meu armário. Oi. Caraca. Tem que esconder. Vai rolar tempo. Não vai esconder nada aí dentro. Sai daí. Mateus! Ô, mãe! Eu vou bater no seu neto. E aqui? Abre. Abre aqui. É, com os dois lados. O que você acha que vai sair o quê? Vai sair um... Um macaco? Não, mas não vai ser assim. O quê? Você vai ter um pra você e um pra ela? Não. É. Não. Vai ter suíte. Suíte? Tá. Tá. A princesa do senhor. Quando eu tô dormindo? Senta esse pé imundo. Eu não. Eu não preciso disso. Não dá pra ver. Não, eu não sou igual você, não, que fica fazendo uma fofoca lá e fora. Eu tenho mais o que fazer. Se tiver problema, eu pedi que eu tô dormindo aqui assim, ó. Não fofoca. Jesus, meu irmão. Eu estou... Ô, mãe! Ô, mãe, eu vou bater no mateiro, mãe. Senão vai voar. Bicho, ó, isso daqui vai torar na tua cabeça. Vambora. Não cortou o cabelo por quê? Tá cortando o cabelo. Pô. Já. Tá bom, você já viu aí. Eu tenho que arrumar minhas coisas. Ah, a culpa é. Essa é aquela cena de filme que quando você tá triste, aí abre o seu guarda-roupa cheio de roupa. Agora vai como hoje. O sapato vai ficar aqui, né? Não, vai ficar nada, hein, o sapato. Vai ficar não? Eu vou ter minha sapateira. Ah. Aqui vai tá a roupa. Aqui vai tá a roupa da igreja, roupa de casa, roupa pra ir pro chão. Mateus, vambora. Pra praia, as calcinhas, aí... Você não sabe onde eu vou estar nessas calcinhas, meu sutiã? Vambora. Ah, ela vai ficar bonita, cara. Vai ficar lindo. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, tá só a camisa de tímio, lacoste. E lacoste não é tímio, tímio, enfim. Você não pode ter um armário desse, não. Você não cuida. Não cuida nem de você mais dentro do armário. Você cuida. Cuida, o meu durou seis anos, último. Você cuida, você cuida. Calma, é que agora que eu te pego. Sua culpa. Para. Eu ainda atrapensei na cama. Chato. Cadê o carregador? Olha só. Vambora. Eu quero o carregador. Tá lá embaixo. No sofá. Ó, cadê? Aqui. Com o negocinho da porta. Que bater. Aqui, ó. Que bater. Essas coisas assim. Deixa eu ver. Não me brilhando com ele. Esse negocinho de porta e tal. De bater muito forte. Eu vou botar um siliconinho. aqui, né? Pra não bater muito forte. Nas portas. Aí, aqui também. Nas portas. Vou botar um siliconinho assim. Pra proteger, né, gente? Porque. É novo. E tem que proteger. Aí, eu fiz uma sobrancelha. Fiz da minha irmã também e da minha mãe. Da minha mãe é o mais chato de fazer. Da minha irmã eu fiz e ficou legal. Só que ela não deixou eu puxar o pelo. A gente tem que cortar o pelo. Porque ela tem uma atleta turana. Aí, a gente sofre, né? Aí, vou botar aqui bonitinho. O moço falou que não pode botar muita coisa pesada no graveteiro. Não tem nada pesado no graveteiro. Só tem calcinha e sutiã. Aí, o que eu imaginei fazer? Aqui. Calcinha. Aqui, sutiã. Aqui, biquíni de praia. Aqui, meias. Coisas de frio, assim. E aqui embaixo eu ainda vou ver o que eu vou fazer. É isso. Esse é o meu guarda-roupa. Vai viver sempre sujo de dedo. Então, eu vou ter que estar limpando sempre. É isso. Agora, eu vou organizar as coisas pra arrumar. Vou botar no tripé pra gravar pra tu. Cadê a torta? Isso mesmo que tu. Cadê a torta? 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 Vou montar primeiro a parte das calças. Eu faço um esquema assim, quando está com o preto, cabelo de preto, é roupa antiga, cabelo de branco é roupa nova, é isso. Eu fiquei mais ou menos, deixa eu ver, março, abri, maio, quase três meses sem não arrumar. Não, três meses não, seria dois meses, mais ou menos. Triste vida, gente, horrível, eu sei. Olha o negócio que cai. Nossa, ficou muito baixo. Olha como ficou. Ficou muito baixo. Ai, é tão bom que eu organizei. Tirei tudo, aí eu tô limpando, né, meus armários, porque, gente, olha eu aqui. Cara, o armário tava com tanto cheiro de madeira, né, porque ele é de madeira, mas ele é, sabe a madeira normal, que é aquela madeira, madeira, madeira mesmo? Essa daqui é MDF, ou é meu modelo, eu acho que tem MDF e tem um outro modelo. Acho que essa daqui é MDF, que você pega a madeira e tritura ela e compacta ela uma só. E essa daqui faz durar o quê? Seis anos, sete anos, tá? Minha mãe quer que dure dez anos, não posso prometer nada. Aí, é... Ficou com um cheiro muito forte de madeira. Mano, pra mim, domingo, de sábado pra domingo foi horrível. De domingo pra hoje, que sai a segunda, pior, o meu nariz entupiu nenhum nível que... Parecia que eu tava de sinusite, mas eu não tava com sinusite, então entupiu muito. Então, eu tô passando um pano, tenho que terminar de passar aqui nas gavetas e nesse lado de cá. A minha roupa já tá meio que seca, que eu lavei ontem. Aí, só vou tirar a terça, aí eu vou tirar algumas que tão ali. Ali, na parte de cima, é bagunça que eu tenho que resolver, tenho que lavar minhas mochilas. Ali é vestido, ou é calça, um desses dois é que tem vestido e calça. Não, é vestido e casaco, um desses dois. Aí, eu tenho muita coisa pra ver e tudo mais. Aí, pelo menos, vou tirar o cheiro de madeira. Não dá pra varrer embaixo, né, porque ele é super baixinho. Ali é de uma saia, por exemplo. Mas deu pra tirar o cheiro de madeira, porque eu tava dormindo e acordando com o nariz extremamente entupido. Isso daqui, meu, tava todo entupido. Eu sentia dores de cabeça, eu tive que sair correndo do meu quarto. Eu tô dormindo de máscara por causa do cheiro. É surreal. Usei aquele negócio ali, ó, que tá lá dentro do coisa. Deixa eu te mostrar mais perto. É o que minha mãe tinha aqui, que é o bom tradicional, o pinho. Pelo menos tirou o cheiro da madeira. Aí eu passei, terminei aqui, e as gavetas. Organizei buraco. Eu tô lavando meus pincéis, estão de molho. Aqui é a roupa que eu tenho que lavar ainda e resolver. E aqui é o meu buraco. Se vocês querem vídeo falando dos meus sapatos, eu faço, gente. Agora eu vou fazer minha unha, que tá um cocô. Né? Pra pegar um pouco de ar e o bicho é gigantesco. Olha o tamanho dessas portas, mano. Aí eu abri as duas, as quatro primeiras, porque são coisas de calcinha, sutiã, biquíni, meias e afins. E embaixo é bagunça. Embaixo é coisa de gravação de vídeo. E o outro é baguncinha. Tem que arrumar. Aí aqui são roupas minhas que eu tenho que lavar as coloridas. Tem outras ali também, que eu tirei de algumas caixas. Eu tenho que dividir as coloridas pra não coloridas. Ai, caramba. Olha ali. Tipo, tá vendo que aqui ficou sem nada? Então, é baguncinha. Eu tenho que resolver ainda. O que eu vou fazer. Tá levando? Não tá levando. Ah, agora tá levando. Tá vendo aquele ali? Que tá cheio de produto? Não vai ficar ali. Eu vou tirar, vou botar. Vou comprar numa caixa, vou botar. Guardar. É só um estoque assim de produto de limpeza aqui pra casa. E aí